A Arno me perguntou se eu dava conta de três. Três ao mesmo tempo. Eu disse, é claro. Vamos à primeira. Lavadora Lavette da Arno faz o maior sucesso. Tem timer e não é um tanquinho. A segunda, lavadora Super. Ela tem programação pra roupa normal, leve, pesada, pra molho, pra enxágue e também tem dreno. E a terceira, washing machine com programação completa e com dois enxágueis. Todas semi-automáticas. Lavam muito mais por muito menos. Viu só? Como eu dei conta das três? Novas lavadoras Arno. Com a garantia de ser Arno. Ainda podia encarar mais duas. As lavadoras compacta da Arno que eu nem mostrei nesse comercial.